Música Requerimentos, indicações, projetos de lei, opinião. Está entrando no ar mais um programa Fala Vereador. Esta é a primeira rodada de 2022. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador do PSD, Leandro Passos. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu é que agradeço, Ângelo, a oportunidade de podermos expor as nossas ideias, nossos planos, nossas indicações. É isso aí, é uma prestação de contas do vereador com a população jaoense. Sim. Leandro, a gente vai começar o nosso bate-papo falando de um projeto de sua autoria e do vereador Fábio Souza, que foi aprovado recentemente aqui na casa e que proíbe a instalação de albergues noturnos, casas de acolhimento e clínicas para dependentes químicos a uma distância mínima de 500 metros de creches, instituições de ensino, abrigos de idosos e outros estabelecimentos dessa natureza. Eu gostaria que o senhor falasse da importância da aprovação desse projeto. Olha, Ângelo, o que a gente percebe, um dos assuntos mais comentados na cidade agora, nesse momento, é com relação às pessoas em situação de rua. Muitos deles que estavam alojados ali no ginásio de esporte doutor Neves, começaram a ficar ali por questão da época do frio, na gestão anterior ali e isso acabou se perpetuando, continuaram ali e as pessoas, tanto o comércio ali do centro da cidade, a escola, instituto, passou a ser palco desse pessoal. Então, estamos todos ali pedindo dinheiro e incomodando as pessoas. Alguns, a gente sabe, são às vezes agressivos. Então, mulheres, elas se sentem mais intimidadas, porque eles veem muitas vezes a fragilidade. Isso acabou incomodando, foi isso que nos levou a fazer o projeto de lei lá atrás. Foi nos pedido para que adiasse um pouco a segunda votação, para que tivesse um tempo para se encontrar um outro lugar para colocar essas pessoas. Mas chegamos num ponto em que teve que ser votado. E eu acredito que, como falei na tribuna no dia dessa segunda votação, como um membro do legislativo da cidade, nós não temos condições de dar uma solução total para esse problema tão grave na nossa cidade. Mas o que nós podemos fazer é colaborar, até certo ponto, para que juntos, toda a sociedade, todos os segmentos, todos os atores da sociedade, possam encontrar um caminho para amenizar mais essa situação. Vereador, recentemente, também, em busca de uma solução mais definitiva para esse problema que a cidade enfrenta, o senhor esteve em Brasília para conseguir convênios com o governo federal a fim de que amplie o atendimento às pessoas que precisam de tratamento e são dependentes químicos. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho que foi realizado e a expectativa para que esse tipo de política seja ampliado aqui na cidade. Perceba bem, Angelo, e vocês que estão assistindo, o que foi que nós conseguimos de efetivo nesse encontro com o ministro? Nós temos condições hoje, a nossa cidade, eu acredito que as outras cidades, de posse dessa informação, têm condições de oferecer para aquela pessoa, para o dependente químico, não só para aquele que está em situação de rua, para todo dependente químico que quiser um tratamento, o tratamento gratuito, a opção de encontrar uma comunidade, uma casa de recuperação, uma clínica, como chamam, de esse atendimento gratuito. De que maneira? O Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas, ela mantém convênio com inúmeras instituições dentro do Brasil, inclusive eu mostrei no plenário, a lista de todas as instituições que são parceiras do Senapred. E de que maneira que pode-se fazer isso? É fazendo um contato com essas instituições, dando nome, logicamente existe um caminho, a pessoa para ser acolhida, ela precisa ter uma consulta médica, e isso pode ser feito através do CAPS, precisa de uma consulta médica, para que o médico dê um laudo, dizendo que a pessoa está apta a participar do processo terapêutico, e precisa de alguns exames básicos, como o de COVID e de tuberculose. É um processo relativamente simples, mas existe o tratamento gratuito. Volto a repetir aquilo que eu estava dizendo, nós não conseguimos sozinhos trazer a solução definitiva para o problema, mas esse é mais um ponto que com certeza ajuda. O grande entrave nessa situação, Angelo, que a gente percebe, é que muitas pessoas não querem. E por que é que eles não querem? Eu acho que isso vai entrar, o que eu vou dizer vai entrar, numa próxima pergunta que nós estávamos combinando, você estava fazendo, por que é que muitas das pessoas que estão hoje em situação de rua, aqui na nossa cidade, eles estão às vezes cometendo determinados delitos, e quando não estão cometendo delitos, infrações, às vezes eles estão incomodando as pessoas. Por que é que as pessoas não querem? É devido ao tipo de tratamento que é dado para elas, esse tratamento assistencialista. O senhor acredita que essa política assistencial que vem sendo executada acaba dificultando a busca por tratamento dessas pessoas? Percebe bem, até o próprio nome da secretaria, ela é secretaria de promoção social. O que seria promover, ter uma promoção social? É dar condições para as pessoas, oferecer condições para as pessoas, para que elas se reintegrem na sociedade. Agora imagina só, a pessoa dependente químico, ele está na rua, isso já afeta grandemente a capacidade dele de se decidir por conta própria. A droga muitas vezes fala mais alto, o álcool fala mais alto do que a própria vontade. Agora ele está em situação de rua, usando drogas, aí a política de assistência social dá a ele café da manhã, almoço, janta, artigo de higiene pessoal, e só ele chega lá, ele almoça, toma café da manhã, almoça, janta, tem os produtos que precisa, e o resto do tempo ele pode ficar na rua pedindo dinheiro, ou muitas vezes no meio da noite roubando, para alimentar o seu vício. Você acha que uma pessoa que tem tudo isso aí na mão, ele vai parar? Ele não tem condições de parar? Não. Eu não sou, eu contra, dar o alimento, de dar os produtos de higiene pessoal, muito pelo contrário, até me taxaram como amigo dos nóias, eu falei que eu não gosto dessa maneira de tratar, e não gosto mesmo, mas eu não estou defendendo o infrator, não estou defendendo o bandido, e discordo totalmente da forma como são tratados todos, porque espera aí, hoje a gente sabe que a cidade, a Secretaria do Meio Ambiente, as empresas contratadas, não dão conta de limpar tudo, chove, o mato cresce, sargenta precisa ser pintada, acabei de passar lá no cemitério, estava conversando com o coordenador lá, tem um monte de serviço para ser feito lá, por que é que a política de promoção social não investe para que essas pessoas que precisam disso, bom, você vai ter o café da manhã, mas depois você tem que ir trabalhar em um determinado lugar, trabalha, depois ele volta, almoça e volta a trabalhar, seria salutar demais se essas pessoas fizessem isso, e recebessem, óbvio, não vai trabalhar a troco da comida, mas que eles recebessem, só que se não quiser trabalhar, não quiser ser acolhido em uma determinada instituição para o tratamento, ele tem que tomar um outro rumo na vida, esse que é o problema, esse que é o gargalo da coisa, o que impede que exista uma solução definitiva, uma solução melhor, sem contar, Ângelo, que o nosso judiciário, hoje, ele é muito complexo, a lei, ela acaba favorecendo, e a gente sabe disso, isso que eu estou dizendo aqui, para as pessoas não é novidade, acaba favorecendo, essa tal de audiência de custódia, a pessoa é pega em flagrante, outro dia foi falado aqui na tribuna, por outro vereador, a pessoa já sabe, são cinco delitos consecutivos da mesma pessoa, ele é pego, vai para a delegacia, é solto, é pego, vai para a delegacia, é solto, de que maneira, que vai se coibir o crime, então, tem as coisas de graça, para comer, beber e dormir, não tem que dar nada, de volta, é preso, e depois é solto, não vai, dessa forma não vai, precisa, no meu ponto de vista, nós contribuímos com pequenas parcelas, na solução desses problemas, como esse projeto de lei, que foi aprovado, como oferecer instituições, que podem, e oferecem o tratamento gratuito, mas, de uma outra forma, os outros setores acabam não colaborando. Precisa uma contrapartida de todos. De todos, né, outro ponto, que às vezes as pessoas têm dó, não pode dar dinheiro, quem está dando dinheiro, você está vendo essa nossa fala, eu trabalho com dependentes químicos, já há 24 anos, quando você está dando dinheiro para ele, você não está matando a fome física dele, você está alimentando o mau hábito, do uso de drogas, inclusive uma campanha, na cidade, para que as pessoas não deem esmola, ajude e não ajudando. Exatamente. É esse o lema da campanha, que o Conseg está fazendo, o Conseg, são vários segmentos da sociedade, que estão se juntando, buscando ideias. Perador, ainda falando um pouco a respeito disso, o senhor é um grande defensor, na área da segurança pública, aliás, da criação de programas de monitoramento, como a muralha digital, um sistema que já funciona em outros municípios. Sim. O senhor acha possível a implantação desse sistema aqui, em Jaú, assim como futuramente uma guarda civil municipal? Sim, eu tenho certeza que é possível, porque se, aquele lema, se outros podem, nós também podemos. É evidente que existem várias etapas que precisam ser... O senhor tem até uma sugestão de como conseguir recursos, o município conseguir recursos para isso de maneira própria. Nós fomos até a cidade de Atibaia, fui em companhia do Capitão Perpétuo, para ver como funciona ali na cidade. E amanhã nós iremos até a cidade de Ourinhos, que o sistema é bem mais sofisticado em Ourinhos do que Atibaia. Mas Atibaia funciona muito bem, são mais de 500 câmeras dispostas em todo o município. E perceba bem, Atibaia é uma cidade que tem mais ou menos o mesmo número de habitantes aqui de Jaú, só que a posição geográfica dela é um pouco diferente. Existe uma estrada que vem de Guarulhos, então muita gente da grande São Paulo passa por Atibaia. E tem a Dom Pedro também, que é o caminho do litoral. Então ali o fluxo de pessoas na capital e o índice de criminalidade era bastante alto. Com a implantação desse sistema, segundo relatos da própria polícia militar ali de Atibaia e do pessoal da Guarda Civil Municipal, isso aí diminuiu drasticamente. Diminuiu em 90%, olha o número, 90% a criminalidade dentro da cidade. Como que funciona? Falando brevemente, ali assim, chegou um carro, eles monitoram todos os carros que entram por todas as entradas. Então pegaram uma placa ali no carro, automaticamente pela placa do carro eles vão ver se é produto de furto, de quem é aquele carro, aí percebe que entra dois carros grandes com várias pessoas dentro, opa, já vão ficar de olho. Já foi impedido vários assaltos antes que acontecessem. Muita coisa ali aconteceu que impede. Sem contar uma questão que nós fomos lá ver uma coisa e acabamos encontrando outra muito mais elaborada, porque a nossa ideia de ver a muralha digital era a questão do trânsito, dos acidentes que acontecem, e a possibilidade da implantação de radares na cidade para que possa coibir determinadas infrações de trânsito. Mas o que nós percebemos ali, que daria para conciliar as duas coisas, tanto a segurança do trânsito, como a segurança do município em si. E a sugestão do senhor para que o município consiga angariar recursos de forma própria seria o leilão de algumas áreas que o município tem que estão paradas. Exatamente. Perceba bem, quando a gente fala lá na cidade de Atibaia, diferente de Ourinhos, porque em Ourinhos todo esse sistema, que a gente sabe, já pesquisou antes de ir lá conversar, todo o sistema de monitoramento é feito por uma empresa, é terceirizado. Em Atibaia é a guarda civil municipal que cuida. Essa guarda civil antecede todo esse sistema de monitoramento. Só que existe um custo bastante alto, inclusive para a implantação de uma guarda civil e para gerenciar tudo isso aí. Nós sabemos aqui na cidade que existem imóveis aqui, terrenos, como exemplo aquele que é um terreno grande que está entre o Jardim Olímpia e o Sila, lá em cima. Não sei exatamente a área, mas com certeza mais de 30 mil metros quadrados, que está lá há décadas parado. Por que não leiloar imóveis desses que não têm utilidade nenhuma para o município e usar esse recurso para a implantação de algo que com certeza vai trazer um benefício maior para o município? Pois bem, vereador, nós teríamos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e abrir espaço rapidamente para suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade e dizer que para todos que viram essa nossa conversa e tiver interesse em saber um pouco mais do nosso trabalho, o nosso gabinete está de portas abertas. Dentro daquilo que é possível para o Legislativo, nós estamos à disposição de toda a população. Esta, portanto, foi a participação do vereador Leandro Passos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto